Uma segunda-feira de muitas realizações para você. Eu acho interessantíssimo no Evangelho de hoje porque Jesus vai a Nazaré, sua terra, onde se tinha criado, diz a Escritura. Entrando na sinagoga, Jesus toma o livro da lei, o Antigo Testamento para ler, e pega aquela passagem do profeta que diz O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, aos doentes, aos contritos de coração. Muito bem, resumindo seria isso, mas em determinado momento o Evangelho diz E todos na sinagoga da sua cidade, Nazaré, ficavam admirados com as palavras que saíam de sua boca. Perfeito, elogiaram Jesus, aplaudiram, mas no mesmo instante passam agora aos senões. Mas Ele não é filho de José, de Maria, seus parentes não moram aqui, como Ele pode saber tantas coisas? Como nós passamos facilmente de um extremo para o outro, né? Do elogio para a crítica. Como nós temos essa imaturidade humana que nos impede às vezes de reconhecer o momento da visita e da graça de Deus. Pense nisso. Trabalhe o seu interior, o seu coração e o seu olhar para ver o que de melhor existe na outra pessoa, no outro ser humano. Amém.